Em nome do presidente do PSC de Quedas do Iguaçu, Sebastião Quadros, agradecer a presença de todos os pré-candidatos do PSC de Quedas do Iguaçu, os pré-candidatos a vereador, o pré-candidato prefeito, vice-prefeito, enfim, a todos os pré-candidatos que estão presentes no evento. Agora eu chamo com a palavra, então, ele é representante do prefeito Gato Silva, pré-candidato em Laranjeiros do Sul, senhor Valdemir Escarpari. Gostaria de cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui em Quedas do Iguaçu, trago um abraço do prefeito Gato Silva, ao deputado Ratinho, Paranhos, ao Elcio Jaime e ao meu amigo Chimiel, ex-prefeito pelo PMDB aqui de Quedas do Iguaçu. O deputado Ratinho nos atendeu com muito carinho lá junto com o Elcio em Curitiba, na sua empresa, mostrando aquilo que o Paranhos falou. Ele é um deputado que realmente dá atenção às pessoas, não é daquela forma que fala com você olhando para o celular ou olhando para o lado. Está de parabéns, um deputado que fez mais de 300 mil votos e que ainda levanta 5 horas da manhã para trabalhar na sua empresa de comunicação, acho que não tem o que falar. E dizer que a faixa diz lá, juntos em Laranjeiros do Sul, PMDB e PSC, saúde do deputado Ratinho, junto em Quedas do Iguaçu, com certeza, PMDB e do meu amigo Chimiel, vamos eleger o Elcio Jaime, e prefeito de Quedas do Iguaçu. Um abraço a todos, ao PSC de Laranjeira, pelo combate ao nosso presidente. Também vamos fazer um agradecimento por as palavras aí do representante do prefeito Beto Silva, secretário de Saúde na Laranjeira do Sul, seu Altenir, Escarpário. Júnior, mais um grande encontro do PSC aqui em Quedas do Iguaçu, vários municípios participando. Como você avalia esse evento aqui? Olha, é um evento muito bom, a gente ficou muito contente pelo número de pessoas, mais de 500 pessoas, num evento de uma sexta-feira na hora do almoço, lideranças de toda a região. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui avalizando essa pré-candidatura do Elcio Jaime, e também, obviamente, outros candidatos, outros pré-candidatos a prefeito que estiveram presente aqui em Quedas do Iguaçu, candidatos à vereadora, vereadora. Enfim, é um momento que a gente está conversando com as lideranças, nós temos os nossos deputados, o partido tem se reunido em todo o estado do Paraná, para justamente ver aonde vai haver coligação, aonde vai haver candidatura própria. Nós temos incentivado a ter candidatura própria na maioria dos municípios do Paraná, e isso tem acontecido. E a gente, obviamente, que aonde houver composição, isso vai ter que ser analisado também, não só pela executiva municipal do partido local, mas também pela executiva estadual, para que a gente possa, juntos, construir esse projeto em todo o estado do Paraná. Em Quedas do Iguaçu, aí o pré-lançamento, aí a candidatura de prefeito do Elcio Jaime, com o apoio do PMDB. Em Laranjeiras do Sul, PSC vai caminhar junto com o PMDB. Nós temos um encaminhamento, não só aqui em Quedas, mas também Laranjeiras, em vários municípios do Paraná, com o PMDB. Alguns municípios já têm esse compromisso já firmado, outros municípios estão em construção, tem muita conversa, tem muita fala, tem outros partidos procurando o PSC. Na verdade, o que nos deixa muito contentes é que o PSC virou um partido referência no estado do Paraná. Então, partidos, tanto ligados à base do governo federal, que são partidos que estão ligados ao governo federal, como da base do governo estadual, têm nos procurado. O que nós temos que ver é aquilo que for melhor para o município. Mas como tem 40 dias ainda de conversa e tratativa, a gente tem que construir, claro, o que nós vamos buscar construir com os partidos que tiverem o melhor projeto para os municípios. Finalizando, deputado, como você vê o seu crescimento na pré-candidatura em Curitiba? Olha, eu estou muito contente, obviamente, que é uma alegria, se tratando de uma capital como Curitiba, onde tem grandes candidatos a prefeito. Eu acho que tudo isso é demonstração da população de Curitiba, do Paraná, que acredita nessa nova safra da política do Paraná que vem acontecendo, que nós estamos ajudando a construir, um projeto independente, onde a gente possa realmente dialogar com a cidade, confrontando com os velhos caciques da política do Paraná, que muitas vezes tentam bloquear essa ascensão desse novo projeto que nós estamos apresentando. Mas nós, com muita coragem, temos enfrentado isso e a população tem reconhecido esse trabalho.